Uma das questões que estão sendo discutidas aqui na Expo Inter é o abjeato. E quem fala sobre isso agora é o secretário Ayrton Michels, secretário de Segurança Pública do Estado. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia. De fato, nós temos um evento agora aqui para tratarmos da aplicação, para concretizar um decreto do governador do Estado sobre a conjunção de esforços entre cinco secretarias de Estado, coordenadas pela Secretaria de Segurança, que envolve o tema abjeato. O abjeato é um crime tradicionalmente existente no Rio Grande do Sul, até porque a nossa formação sócio-geopolítica, cultural, nesses campos, com gado solto na época, é um crime que é histórico, mas ele preocupa realmente a nossa sociedade aqui no Rio Grande do Sul. Quais são os números do abjeato? É, nós temos em média seis a sete mil crimes, né, ocorrência de abjeato por ano no Rio Grande do Sul. Uma média de dois, duas cabeças por, então nós temos a subtração, digamos, de 12 a 13 animais ano nesse crime. Mas ele, além do aspecto criminal, é importante que a sociedade perceba a preocupação do governador e nossa, que ele traz um prejuízo para a saúde pública, porque a procedência hoje do gado, né, ela é essencial, como de qualquer produto, para a garantia do consumidor. E muitas vezes açougues, né, que repassam no varejo carne obtida de forma clandestina, obtida via abjeato, sem a procedência, sem as devidas autuações e verificações higiênicas, trazem um prejuízo e podem trazer, em tese seguramente, para a saúde dos cidadãos do Rio Grande do Sul. Então, também não há, como historicamente se vinha fazendo, apenas um enfrentamento na área das polícias não resolve o tema. E ações, então, estão sendo colocadas em prato? Exatamente, por exemplo, com essas nossas ações, nós temos que saber onde há abates clandestinos. Nós precisamos saber a questão fiscal, por isso a Secretaria da Fazenda trabalha conosco. Muitas vezes existem rebanhos simulados, rebanhos não verdadeiros, né, Existem várias ações até para crimes tributários também. Nós temos que conhecer as ferramentas das outras secretarias que atuam nesse combate. A questão da higiene, né, a saúde, a vigilância sanitária. Nós temos que atacar os açougues lá, não só atacar o autor do roubo. Nós temos que ver a receptação, mais ou menos o que se faz, né, se tenta fazer e tem se feito na questão do roubo de automóveis e furtos, atacando os desmantes, etc. Então, essas ações, elas são essenciais para que isso dê resultado. Não é possível que se, por exemplo, só patrulhas rurais, né, isso historicamente, em uma época, se criaram só patrulhas rurais, mas apenas com policiais. Isso, tu desmantela uma quadrilha num determinado momento, ela logo se recompõe, o outro se recompõe. Nós temos que saber toda a globalidade disso, temos que ter uma compreensão. E hoje, nessa reunião, nós vamos propor, inclusive, começar com projetos pilotos. Nós pretendemos começar a aplicação desta ação conjunta, desse comitê das cinco secretarias. Eu vou referi-las a segurança pública, fazenda, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Arquicultura, Secretaria da Saúde, projetos iniciais em dois municípios do Rio Grande do Sul. Bagé e Livramento, que tem largas extensões e que tem, historicamente, são os municípios onde mais ocorre esse crime. E, de resto, são fronteiras, né, eles têm uma larga, os dois são municípios limítifres e que também têm uma fronteira com o Uruguai, ali, importante. Então, nós poderemos, ali, trabalhar os aspectos internos, também, e eventual possibilidade, estudo da questão de contrabando, até numa cooperação internacional, que se fizer necessário, para o enfrentamento desse tema. Só para a gente encerrar, então, a entrevista, secretário, eu gostaria que o senhor falasse sobre qual foi o esquema especial montado aqui no parque para garantir a segurança das pessoas. É, as nossas polícias aqui, né, tradicionalmente, né, nós comparecemos aqui, nós temos como, é, visto já, postos, um da Brigada Militar, outro da Polícia Civil, nós temos aqui, digamos, um ciclo policial completo. Na medida em que qualquer prisão que aqui, eventualmente, venha a ser feita, nós temos aqui a Delegacia de Polícia, que lavra imediatamente. Então, nós temos todos os equipamentos, todos os servidores, delegados de polícias, né, agentes policiais, comandos da Brigada Militar, bem reforçados, que atuam aqui. Estamos preparados, e não tem ocorrido, né, é muito pequeno o número de ocorrências aqui, mas nós estamos preparados, né, pelo grande afluxo de pessoas aqui, e preparados também com forças aqui das nossas polícias, até para enfrentamento de eventuais desordeiros, coisas dessa natureza, que possam aqui querer causar qualquer dano a qualquer dessas instalações aqui. Nós estamos, com certeza, em condições de que, como sempre, né, e agora também, nós tenhamos um evento, nesses sete dias, aí, bastante seguro. Obrigado. Obrigado.